Música Você penetrou como o sol da lua E em nós começou uma festa padrão Você libertou em você a inferna por tesão E em mim despertou esse amor atormentado e mau E em Satan, você me deixou como o fim da lua E em mim começou essa angústia, esse afã Você me plantou a paixão de mortão E me mostrou que se enraizou e será meu maldito senão E agora me aperta a aflição de chorar pouco e só de não É a seta do quarto da noite, sangrando-me agora Sou lágrima, sangue e veneno correndo no meu coração Formando-me agora Música 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 Música